Ei, para aí, para aí que o Samu está seguindo, não é para o Samu seguir, para aí Meu Deus do céu, olha isso Nossa, olha que ele caiu Puta que pariu, olha que ele caiu O que é o carro vermelho ali, velho? Acho que é em cenário Não teve esse carro aí não É, morador, morador Cuidado que tem muito tanque aqui, saiu um tiro aqui, bicho Tem um carro ali na frente, eu já não sei Vem se grava o caminho, viu, Chucky É, já vi, morreu, já vi aqui Vem, cadê o carro, cadê o carro Ai, caralho, você que sai daqui, mano, porra Tem da ação, olha o que você tirou aqui, eu não gravei o carro não Aí, tem uma moto parada aqui, hein Não, sem matar, vamos tentar sequestrar, tenta sequestrar Tem uma moto parada de frente, vai para a ruazinha que a gente parou o carro Ah, não, mas vem não, porra Tenta sequestrar, rende, se ele não coisar, aí todo mundo mata, dá tiro, porra Faz igual eu fiz com o Strange, o Barsi Manda ele levantar, não, se não levantar o cara mata Sim, mas ele estava sozinho, né, fi? Eu quero vir entrar na favela com 300 e fazer emenda Não, se tiver, sei lá, três caras, aí não tem coisa, porra Olha o seguinte, vocês dois entram, eu vou marcar a casa, tá? Não, não era essa moto que eu falei, não, tinha uma outra parada lá na esquina Tô marcando o telhado aqui, vocês olhem dentro da favela, o telhado é meu Tô passando um pouquinho, um pouquinho aqui Tô vindo cedo Cara, é, nesse bequinho aqui não tem nada, tô na maletinha Não tem nada? Então bora mandar Não, essa moto aqui deve ter sido de uma ação anterior Qualquer coisa, se vocês quiserem, aciona o botão aí, aperta o botão que eles vão vir na loucura aqui PCC, vai vir na loucura Será? Vem, moço, toda vez eles falam Mas aí vem, mas aí vem todo trepado, pô, a gente tá de pistolinha Não, mas a gente já tá marcando, eu tô no telhado Eu também tô no telhado Se quiser, só vai Cancela Aperta e cancela, eles vão vir na loucura Tem que ser ver os caras com sangue nos olhos Eu vou saindo aqui, eu vou saindo que eu tô no chão aqui Caralho, onde tá o carro mesmo, hein, mano? Já tô aqui, já Tô com um parafal na mão ontem, tinha que me buscar aqui que eu tô com medo de descer Tem cara aqui Onde tá o carro? Onde tá o... Caralho, eu dei tanta volta que eu fiquei totalmente desorientado da onde a gente tinha parado Tô com um parafal na mão aqui, eu tô com um parafal na mão aqui Eita porra Caralho Que que tu fez, mano? Eu não fiz nada, você bateu no carro Caralho, ficou debaixo do carro, velho, olha lá Caralho, pega a pistolinha aqui Mas, morreu? Morreu Puta que pariu, chamou o Samu, velho Chama o Samu, tenta ver que eu cheguei Véi, você bateu a cara no ferro É o que eu chamo aqui? Ou você chamou já? Cara, eu apertei o F do lado ali e pufti, morri Deixa eu ver aqui o Samu Que inferno que foi isso, mano Esse aqui Esse aqui é... Como é que fala? Gangue dos trapalhões O Samu está a caminho, pronto E eu tô vindo aí Eita porra, sabe que é ele já aqui? É ele já, mano, eu tô vindo É, a gente ficou rodando Nossa, eu mudei o áudio da sirene Dá pra ouvir de novo essa porra Aí Porra, é essa, cara? Porra, descendo um negócio de 2 centímetros Cai de cara Cara, é o Samu escalando as paradas tudo, filho A gente só vai E essa sirene tá... É essa É o cidadão caído aí, Samu Olha as mascaradas aí Que eles estavam fazendo a fita Ele bebeu demais, Samu Ele foi subir na caminhonete aí Bateu a cara na lata e desmaiou Tá de parada Mas eu esqueci de botar a máscara Ah Não dá uma ideia Não dá bem que é Samu Tá bom É, ele pode tirar uma fotinha Acho que vocês deram uma enrabada nele Deu tempo Que isso, dá um respeito A gente ia dar a gang dos mata... mata Samu curioso Então vocês já é ruim, viu? Vocês ficam foando Eu sei o que é Falou, filho Falou Valeu, valeu, Samu Cara, que engraçado, mano Cara, ele bateu Deu nada, cara Caiu, filho O que é isso aqui? Tô me descendo aqui, meu Deus Mudeu o barulho do tiro, quer ver? Caralho Parece que deu eco, velho Mudeu o barulho do tiro aqui Parece que tá com eco, velho Parece que tá dando tiro dentro daqueles negócios De clubes de tiros, velho Fechada Meu Deus Caralho, cara E o sinaleiro que tava ali Peraí Paraí que o Samu tá seguindo Não é pra Samu seguir Peraí Meu Deus Olha isso Olha isso Nossa, acho que ele caiu, velho Fechada aí, vai, vambora Puta que pariu Acho que esse filho da puta caiu, velho Cara, o cara deu um toquinho na minha lâmpada aqui Na lanterna do carro Caralho Caralho Cara, o carro caiu em pézinho no canto ainda, velho Tem perlí, tem perlí Desirou a NPC? Eu não vi, não Acham uns caras falando que Rapaz, já vi Samu voar, mas desde aí nunca vi, não Rapaz, bicho, deu um trampolim Fala, Diogo Cara, deu uns 720 backflip Cara, vocês querem fazer a ação em banco? A gente tem quatro Ué, pode ser Tem, tem, tem Tem quatro polícia, vocês querem? Bora, bora Bora A gente tem que pegar Roupa preta, fogo e fuga Tá, tem que pegar a arma, né Arma de verdade Banco central Banco central Vai pegar a AK Eu vou Pegadoso Que roupa idiota Essa roupa gay já? É aquela roupa, você lembra? Qual? Você vai se lembrar quando eu descer aí Cara, os menus estão muito lento Esqueci de quase que eu desci sem pegar a arma Calma aí Bora Vambora Essa roupa de mergulho aí mesmo? Vambora Vambora Cadê o Chuck? Vambora Cadê o Chuck? Vambora Cadê o Chuck? Vambora Tô aqui, mano Tô aqui Desci da barraca Bora Banco central, hein Partido Banco central Eu vou ficar lá na rua Onde eu me posiciono sempre Tipo atrás da mureta lá Vambora 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 Diogo, sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Marca esse carro aí Dois dentro Dois fora Diogo, sobe no prédio Esse prédio esquerdo ali, tá vendo? Eu vou ficar dentro que eu tô de doce Olha Esse MG pega, fi Aqui, ó Esse aqui é a minha esquerda aqui, Diogo Sobe nesse prédio, tá? E eu vou ficar na... Mano, eles vão furar o pneu desse carro aqui, velho Quem tá tinha carro? Chuck, é você que tá tinha carro? Então, Diogo Fica dentro Fica dentro, Diogo Chuck, sobe no prédio, vem cá Sabe subir? Não, não sei qual prédio, tá falando Vem cá, chega aí Você que tá me seguindo, né? Ih, caralho, tá tendo assalto, velho Calma, só espera, só espera A gente espera É que eles podem vir por aqui Mas se vinha pela frente, mano Os caras lá conseguem ver? Lá, lá, o Bassi e o Chuck tem que tomar conta Não, aqui a gente toma conta Esse prédio aqui é manjado por ele Parou, 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 parou Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Já pegaram ele, já Pegaram ele? Já Fica quietinho aí, velho A gente vai assaltar e tem uns caras aqui dentro já, velho Vai pra ali, vai, 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 vai Bora, caralho Vai, pô Ele não deve vir de águia, né? Pode ser Pode ser Pode ser Aqui, ó Tô com mais um aqui, ó Ô, Bassi, eu tenho que ficar bem lá no telhadão, lá em cima mesmo, olhando o banco, né? Aí, ó, cuida desses dois vagabundos aí, vocês aí Pô, Regão, agora a gente tem refém, velho Sim Vou tirar a arma desse aqui Fica quieto aí, velho Fica quieto na tua Tem carro pra sair desse refém? Calma que eu vou tirar a arma desse cara aqui Tem carro, tem um Jeep nosso Escuta, é, o Bassi, como tá na moto, Bassi, é... Aí, a gente, eu precisava da... Ó Agora o seguinte Eu não vou pra favela Eu não vou pra favela Eu não vou pra favela Eu vou sair na moto Presta atenção Concentro É, refém, não pode ficar fora Pode ser daí, tia Tá todo mundo aqui Como que é isso, velho? A barra cá Vou descer essa É... Vocês vão colaborar com o assalto aí? Sim, claro Se tudo ocorrer bem Se tudo ocorrer bem Se tudo ocorrer bem aqui Vocês vão morrer, tá? Claro, claro De repente também dá ação da polícia Vocês só agarram o Bassi Se tu quer fazer o assalto Se tu dá algum... Ah, mora Vocês não gostam do policial? Vocês não gostam do policial, não? Não Não, não Por que não, mano? Que que você faz aí da vida? Que que é que você faz da vida? Eu sou... Eu sou mecânico Tá difícil Aí, você é mecânico e não gosta de policial? Não, não faz sentido isso, meu irmão Desembucha essa porra aí Que que você faz? Eu quero... Eu sou mecânico Porém, eu tô querendo entrar pra milícia Tô ganhando mal pra caramba No serviço de mecânico Então você tem que achar quem é da milícia Tidão Aqui a gente tá roubando banca aqui E esse aqui? E esse pônei com cor-de-rose aqui? Que que você não trabalha? Acho que esse cara aí tá armado Olha ali A roupa do Tonho ficou maneiro desse casaco, mano Essa cartola que mandou voltar foi o Basso É, eu fui com maneiro Nem pônei Hacker Ah Parece que é o hackerzinho Vocês dois são amigos, né? Tem crime também Vocês dois são amigos? Ah, como não, cidadão? Só vim tirar um dinheiro aqui no banco Ah, vocês dois juntos, pô Tô ligado Tô ligado que vocês dois iam roubar esse banco aqui, mano Dá o papo, dá o papo Ô, Basso, começa lá o assalto lá Por favor, que é familiar Não, não espera o lanzinho Não, não é de familiar não Você fica falando muito Você vai tomar o tiro na sua cabeça Só que se eu começar Você vai negociar, Jô? Eu negociar Então tem que levar os dois bandidos lá pra... Não, pode começar, que vai dar não Vem cá Seis dois Vem cá Levanta, vai Certeza que... Quase certeza que... Vai pra porta, ô Com refém tem que ser todo mundo dentro, né? Vai, vai você também, vai Lanzinho Tenta fazer nada de errado não, aí Tenta atualizar o teu... Teu drive da placa aí Fica agachado aí, fica agachado Tenta fazendo uma gracinha não, vai A caixa Vou tá aqui tampando a boca de cada um Quero ninguém falando porra nenhuma mais, hein? Bota fita na boca desses agachados aí Já tá tampado já Já não consegue falar porra nenhuma mais Ah, eu vou botar aqui Chucky, vem pra dentro Vigia aquela outra porta lá Alguém lá Seguinte, alguém tem que proteger a porta lateral Aqui ó, Chucky, vem cá Essa porta aqui, ó A porta lá de trás, é Fica onde vocês estão de acordo Calma Só que ao invés de você ficar Fica comigo aqui, Tonho Você fica escondido, Tonho Fica aqui, ó Exatamente aqui nessa pilastra Ah, tem refém, pô Esses caras não vão ver, né? Mas você fica aqui, Tonho Ah, tô ligado, tô ligado Quem é que vai negociar? Quem vai negociar? Diogo Tá É, eu fico exposto pra porta ali principal Diogo, presta atenção Presta atenção Você vai pedir dois carros Aliás, você vai pedir um carro Tá Tá tendo alguma coisa? É O RPN tinha falado que vocês podem pedir Tipo, são quantos você fez? Dois Então vocês podem pedir duas coisas Tipo, dois coletes Duas falas Não, tá Não, relaxa Eu já faço pergunta de ação aqui Ué, agora a gente tem que adivinhar O que que eles estão fazendo Que porra é essa? Cara, é muito estranho isso aqui, né, cara Como é que a gente conta isso? Tem que ter um cronograma É, a gente tem que adivinhar Quem é que tá roubando essa porra agora? É o seguinte, hein Vocês dois aí Tudo que vocês escutarem aqui dentro Vocês vão ficar calados, hein Quando a polícia perguntar a vocês É bom vocês ficar calados Se eu souber que quando vocês Falou alguma coisa Se eu souber que quando a polícia Interromou com vocês Eu vou falar alguma coisa que vocês escutarem aqui Eu vou calar vocês na cidade a matar, hein E não só alguns dois Como a família de vocês também Então é bom vocês tudo que escutar aqui Quando chegar lá fora Falar que não ouviu nada Tem que marcar o ação Pô, tem que ficar de prontidão De patrulha aí rolando Rodando na estrada, filho As polícia daqui é meio retardada, cara Ah, sei lá que porra que é isso Isso aqui, cara Por isso que eu tô falando Tem que, tipo assim Alimentar mais a polícia Botar um salário pico aí pros caras E botar uns 10 aí pelo menos Porque aí tem que ficar de patrulha, pô Os caras tem que ficar marcando, cara Eu não entendo Que nem os caras de favela Pô, tem que avisar, pô Você vai fazer um assalto na vida real Você tem que ligar pra polícia Ah, vou fazer um assalto aqui Vou roubar um banco Aí vou fazer um assalto aqui Prepara aí, prepara aí galera Vou mutar, vou mutar aqui então Cara, o real Não, tô falando prepara aí Tipo Ah, tá Aí você liga o 90 Aí eu vou assaltar o banco ali Já é, vamos pra lá Prepara aí gente Eu vou assaltar, tá Cara, o real mesmo Seria tipo assim A gente ir lá Pra aqueles banquinhos Lá perto da Colômbia O que fosse Começa o assalto Entendeu E os caras tem que se virar Filho, sair correndo Lá com o carro Tá ligado E tentar chegar a tempo E tal Que nem a vida real Tá com fome, com sede Entrou ali Subiu, subiu a escada Subiu a escada aqui Vem, 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 vem Fica quieto Fica quieto Fica quieto Levanta a mão Vai Falou que sumiu aqui velho Tá aqui, tá comigo Vai comigo Levanta a mão Faz gracinha não Ficou uma doze Miradas na sua cabeça Aqui Deixa eu revista Advista aí Advista aí Só hacker Inventa os nomes Você é hacker? Não Cara, é hacker como vocês Vamos hacker no sentido da professora dele Ah, tá Então, mais um refém galera Mais um refém Você vai poder pegar tipo Três arma, Três coletes Você vai colaborar quietinho, tá? Vem, vem, vem. Não deve você levantar a mão não, cidadão. Vou tirar a fita da boca de cada um de vocês aqui. Tenta correr não, hein? Tirei. Vamos lá, vocês estão com fome? Sim. Ajoelha aí, vai. Ajoelha você, vai. Você fica quieto. Fica fora da RP1. Fica ajoelha. Ajoelha? Barra cá. Ah, beleza. Vocês estão com fome? Sim. Ó, de vez em quando, vocês têm que dar uma levantada pra não ter AVC. Tive que ficar de joelha dá AVC, velho. Essa cidade aqui é meio estranha. Se alguém quiser pegar minha moto, pega 300 por hora, pode pegar. Seu inventário tá cheio, meu amigo. Seu inventário tá cheio. Vai, cada um, cada um sai do carro, vai. Sai, pode sair. Sai do carro e entra nesse banco aqui. Já tirei o cinto de vocês já. Pode ir. Não dá pra sair. Alguém, alguém trancou a porra. Ah, é, tem que desalgemar os carros. Vou tirar o algemo de vocês aqui. Meu Deus. Eu não. Eu vou ficar do lado de fora. Eu vou ficar do lado de fora. Vou ficar do lado de fora. Vai, sai de perto. Vou ficar do lado de fora, tá? Vai, sim. Vai pra dentro do banco. Vai, sai, sai. Vai pro banco. Não consigo, Sérgio. Vai pro banco. Vai, vai. Os três pro banco. Vai. Vai direita, direita. Aí, aí. Pode ficar aí. Pode ficar aí na porta. Ajoelha, vai. Eu já me ama aqui. Tudo bem. Vai ficar ajoelha, vai. Pode ajoelhar. Pode ajoelhar. Você esquece da minha fita de mesmo. Eu esqueci de me algemar. Pode ajoelhar, filho. Ajoelha, vai. Esqueci do lado. De novo, botando um pano na boca de todo mundo aí. Eu vou ficar aqui fora. Alguém é esse mesmo. Tô dando pano na boca. Eu vou iniciar aqui. Eu inicio. Tu tá com a doze aí. Aqui, o banco é pequeno, é boa. Tá, vai lá. Não dá pra levantar, não. Vai, ajoelha. Começar, hein. Vai, pode ir. Ajoelha, cidadão. Então, sim, o tweet aí. Três reféns, quatro bandidos. Rapaziada, tivemos que trocar de banco ali, porque a gente teve que cancelar no início. E agora a gente trouxe pra outro banco pra poder conseguir fazer o assalto. Demorou? É meio bugado, mas já tá de boa. Já tá com o assalto rolando aí. 870 segundos. Qual que vai ser o pedido? De colete. De dois coletes e uma parafal. É, tá, é um por cada coisa, né? A polícia aí, já tá aí já, já tá aí já. Tô mesmo. Eu queria que eles não vão meter de louco, né? Que eu já vou mirar aqui na cabeça. Já tá vindo, já tá vindo aí, já tá vindo aí pra negociar. A PF também tá no meio. Pode entrar aí? Não. Pode entrar. Que isso aí, não. Conta da licença aí. Boa noite, boa tarde. Só um minuto. Tem rota, viu? Tenta não é graça aí não, policial. Tenta não é graça aí não, policial. Se tiver graça, já sabe, né? Tudo certo. É, tão com três efeitos, né? Exatamente. Três efeitos. Ah, pra você. Estrada aí. Avise logo, avise, avise logo aos seus amigos aí que se furar pneu, eu mato os efeitos. Tá bom. Deixa eu avisar aqui só um minuto. E aí, o que que vocês desejam? Eu quero dois coletes e uma parafalta. A cada senhor desse aqui, eu quero algo em troca. Ô, rapidão, posso colocar no silencioso aqui o cupom? O radinho? Pode colocar. Vou abaixar a mão aí, eu acho. Se fizer graça, já sabe, né? Tudo certo, tudo certo. Pode repetir aí, o que que o refém quer? O que que vocês querem para o refém? Cada refém desse, eu quero um item. Eu quero dois coletes e uma parafala. É, parafala a gente não pode. Estamos sem no estoque aí, eu não tenho permissão para retirar. Tem nenhum que possa pegar. É, qual o item na troca aí? Então me dá três coletes, quero três coletes. Três coletes? Posso estar conferindo aqui no cupom? Pode, pode conferir. O pai tá passando vários carros lá pra cima de polícia aí. Eu meto o pé pra onde com o dinheiro da moto? Vai pras Farc. Ah, eles estão pensando aqui, tudo certo? Não tem o que pensar não, meu amigo. Não tem o que pensar não, é pegar. Tá, tá. Vou tentar mais uma vez. Se você não tiver amor, sua família aí, tudo bem. Eu tenho certeza que você vai chegar em casa e ver seus filhos. Vai ter que acabar tirando, hein? Eu vou te ver. Dois coletes e uma SMG não, que pesa muito. Não, não, não. Eu vou deixar os três no campo de visão de vocês. A gente quer três coletes, que pesa muito pra gente. Eu quero os três coletes. Não importa, cara. Você não paga por esse colete, não. O Estado dá esse colete a vocês. Eu quero os três coletes. Não, eu tenho que tirar, mano. Pede pros seus amigos ficarem no campo de visão da gente aqui. Não, eles já estão muito... Deixa eu ver aqui. Vocês estão distantes. Pede pra eles não atirarem em ninguém. Se eu ouvi algum tiro aqui, os três reféns, o senhor morre. Se der em tiro lá fora, já sabe. A chapa vai pegar aqui dentro. 650. 650 segundos? Isso. Caralho, tempo pra porra, velho. Mais dez minutos. E que fique claro, eu não tô negociando com o senhor, não. Eu tô fazendo uma troca. Eu não tô negociando com o senhor, não, pra o senhor me propor nada, não. Eu tô fazendo uma troca. Eu tenho os três coletes. Tudo certo. Três coletes. Posso ir lá buscar os três coletes? Pode. Então, na VTR aí da Polícia Federal, tá tudo certo? Quantas viaturas, Pássio? Que passou? Três. Duas VTR e uma moto. Olha aí, três VTR e uma moto. É, uma da PRF, uma da Rota, uma da Rota. Como é que é essa, policial? Certo. Ah, cê ouviu. Vai pegar, ele disse que é da PRF. Eu tô bem mocado aqui, velho. Tem visão de se aproximar muito, velho. Eu tô vendo a VTR ali pra frente, pra trás, toda hora. Diz o cara que foi lá pegar os três coletes. É, assim, sumiu. Olha, passou a outra VTR. A VTR da Rota sumiu. E a da PRF sumiu. Tinha um cara da PRF no solo, andando. Olha lá, os caras caguetando, velho. No chat. Quando a polícia voltar, mano, a gente vai falar essa porra que porra é essa aí? Botando espinho. Aí, o cara aí. Pode entrar aí? Pode entrar. Você já tá dentro, né? Fala aí do bagulho dos pneus. Pode entrar? Pode, pode. Vou dar licença aí. Três coletes, tudo certo? Eu passo os coletes. E que negócio vocês estão colocando o Spike aí em volta do banco aí? Se o pneu de algum carro furar, quando a gente sair daqui, você pode ter certeza. A gente vai matar um desse reféns. Mande tirar o Spike. E outra, eu vou logo avisar você. Vou logo avisar você. Quero todas as VTRs rodando, que tão rodando aí aqui na Baixo do Banco. Parar ali do outro lado. Com o parado, com a mão pro alto. Se alguém tentar uma gracinha, eu mato o reféns. Eu não tô com a brincadeira, não tô falando sério. Eu mando os caras, os nossos parceiros aí. A cinco, a dois quarteirões de distância, tudo certo? Eu quero as VTRs em frente ao banco. As VTRs em frente ao banco. Mande descer todos os VTRs. Mande descer todos os seus amigos PMs. Eu tô do outro lado, ele não me viu. Eu tava lá e foi lá na minha posição. Troquei de posição. Aí fica muito vulnerável, pô. Tá nóis. Beleza. Vulnerável, o senhor já tá aqui dentro, senhor. Vocês tão prestando atenção na minha carro? Tinha um retardado. Se você for de posição, o cara foi na sua, tá? Tinha um cara ali no carro. 300k? Não, 300 segundos. Como é? Pode ser? Não entendi o que você falou. Tudo certo? Eu quero lá na frente do banco. Pode repetir, por favor? Eu quero as VTRs em frente ao banco. Putz, você tá aqui? Eu quero os coletes. Cadê os coletes? Cadê os coletes que até agora não sei o que eu vou. Tá aqui, eu tenho que atirar, gente. Deixa eu mandar as VTRs vim aqui. Eles vão passar aqui devagarzinho, tudo certo? Eu quero que eles paiem aqui na frente do banco. Eu não quero que eles passem. Isso aqui não é um desfile de moda. Pra ninguém tá passando em passarela. Não, eu quero que eles paiem aqui na frente do banco. Porra, tem até PRF. Eu acho que você fica muito vulnerável, pô. Vulnerável, o senhor já tá, meu cidadão. A gente já poderia ter matado o senhor se a gente quisesse. A gente não quer matar ninguém, a gente só quer o dinheiro. Deixa eu ver aqui. Ó, fala que eu vou subir na moto, não quero ninguém me incomodando. Tá chegando uma, tudo certo? Ó, seguinte. Xiu, galera, eu peguei um PM, ele tá comigo aqui no terraço. Tá? Agora os planos mudaram. Ó, falava a PM aí, os planos mudaram. Eu acho que uma teve uma... Uma PM aqui. Certeu? Ó, seu amigo, seu amigo, seu amigo, seu amigo, seu amigo foi fazer graça, a gente rendeu ele lá. E agora? Bote todos os chiquinhos aqui na frente, ou seu amigo PM vai morrer. E eu tô brincando. Bote todos os chiquinhos aqui na frente, ou seu amigo PM vai morrer. Bote todos os chiquinhos aqui na frente, ou seu amigo PM vai morrer. Eu não quero que a gente possa sair, tá juntando, né? Senão o amigo PM vai morrer, eu sei que também. 170. Fica de minhas colites, que até agora você não me entregou. Ó o suor. Tô perdendo a passinha essa. Tô colocando eles lá do outro lado. Agora sim, agora a gente tá tranquilo aqui. Pra polícia rendida. Eu quero escolher, que até agora não chegou. Vamos fazer o seguinte. Tá enrolando, tá enrolando, hein? Pode ser sim, pode ser. Foi o que que você... Não entendi o que você falou. É o seguinte, eu entrego um refém sem... Você entrega um colete, eu entrego um refém. Você entrega um refém, pode ser? Um refém vai com a gente, pô. Não, o refém... A gente vai sair com o refém. Mata o PM aqui pra pegar a arma dele e vai sair com o refém. Não, 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 não. Positivo. A gente vai sair com o refém e com o seu amigo PM também. Não, pô. Sai só com o PM, pô. E deixa o refém aí. Não, senhor. Quem dita as réguas aqui sou eu, cara. Quem dita as réguas aqui sou eu, não é você, mãe. A gente vai sair com o refém. Dá pra repetir aí, pô? Dá pra repetir aí, pô? Não, já tá. Leva só o PM aí. Passou a segurança? A gente não precisa nem de matar ele, cara. Que rouba tudo dele. Só bem as esquinas. 100 segundos, 100 segundos. A gente vai deixar o refém próximo, aqui próximo. Uns dois quarteirões, mas o menor a gente deixa o refém. Tá. Não adianta querer fazer graça, achando que vocês são malandro e botando o carro longe aqui, não, cara. Eu quero as viaturas aqui no frente. Pode virar de novo. Deixa eu ver se ela já... Magia negra. Esqueci de avisar com o seu Harry Potter. O cara que dirige naquele... Um minuto. Tá vendo? Um minuto. Tá. Ela tá quase pegando fogo, mas não pegou. Então traga ela pra frente do banco. Mas não tá funcionando, pô. Mas vamos ver ele. Vamos colocar pra empurrar. Cadê o PM que tava nela, então? Não tem só um PM dentro de um cara. Isso eu sei. Eu quero todos fora do carro ali. Vocês abordaram o quê? Tudo com a mão de guarda. Deixa eu ver aqui. Sabem o veículo que vocês abordaram? Pra eu ter uma noção. Não, eu não sei não. Trinta segundos, gente. Eu só quero que vocês notifiquem ali. Ele já passou o colete, Diogo? Ainda não. Pede logo, vinte segundos. Pede logo, pede logo. Fala do colete logo, senão já era. Mas já concluiu. Já veio. Duzentos e nove meses. Me dá logo o colete logo, que eu tô tirando o colete, se você até agora não me deu. Libera o refém, hein? E cadê a viatura da PRF que eu vi passando? PF? Tá ali, pô. Cadê o... PRF? Passou. Acaba lá, acaba lá. Ali é PRF. PRF não tem não, pô. Ô, Basti, você sabe quantos tinham o Basti? Cara, é o seguinte, tem um de frente pra vocês aí em cima, na placa. Tem um na rota de frente, a BRF, dois. São três já. Tem um que tá conversando com vocês e o que tá comigo. Ou seja, os três eu tô vendo. Manda... Peguei um, mas manda descer seu amigo que tá em cima do prédio aí. Pode mandar descer. Esse que tá posicionado pensando que vai dar tiro na cabeça de alguém, não vai dar não, meu amigo. Mande descer, que se eu não descer eu vou... Eu vou começar a matar aqui dentro, hein. Já tô perdendo a paciência com o... Tá no controle. Me avisa aí quando sair. Ó, o da placa saiu, o da placa saiu. O da placa correu. Tá descendo, João. Tá, diz ele que ele tá descendo. É, ele movimentou. Já tá descendo. Tudo bem. Ele tá querendo... Eu vou tá liberando um refém. Ele saiu aí? Agora eu vou movimentar pra pegar esboça ali. Tá bom. Todos os três. Ô, 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 Tonhal, eu vou falar contigo dentro do... Mas, pô, vocês estão em quatro, que é isso? Tá. É um gênio. Gênio. Ó, 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 tô em topo, tô em... Ó, presta atenção. Eu tô lá atrás dos três. Ô, ô, mágico, libera... Mágico, libera um refém desse aí. Tô atrás. Ok, ok, ok. Libera um refém desse aí. Passa aí você mesmo, careca. Levanta aí. Deixa eu tirar o pano da sua boca aqui. Tira o pano da boca dele aí. Tenta dar graça aí não, policial. Pode levantar, cidadão. Tá aqui comigo. Tá os três juntos aí. É, como você pode ver, a gente já tá... E o último tá aqui comigo, algemado. Eu vou pedir arma dele agora. Eu vou tirar sua algema e você levando. Tudo bem. Não, desculpa. Ô, meu Deus. Afasta um pouco aí, senhor. Deixa eu manter distância aí. Quer que eu saia da loja? Não, calma aí. Não, não. Você pode ficar aqui. Vai, levanta. Levanta aí, careca. Vai. Que isso, pô? Tem um gênio ali? Que isso. Acho que o careca aqui já não tá mais em nós não. Bora, careca. Levantou, levantando, levantando. Vai lá pro outro lado. Vai lá. Vai lá pro outro lado. Vai lá pro outro lado. Vai o que a polícia tá falando. Só você, vai. Vai, careca. Mete o pé, careca. Vai lá, não. Do outro lado da polícia, vai. E dá outro colete. Tá, vou dar. A gente vai ficar com esse unicórnio aqui. Vou liberar esse cabelo verde. Sim. Peguei um pé aqui já, viu? Mágico. Libera, libera a outra aí. Ok, cabelinho verde. Você. Pode levantar. Levanta e vai lá pra polícia. Lá do outro lado lá. Pode ir, vai. Obrigado, parceira. Tem algum outro jeito. São três, né? Esse terceiro aqui vai pra polícia. É, você vai me dar o colete. Eu vou liberar ele num quarteirão depois aí. Vem cá, vocês vão liberar ele do outro lado ali, pô. Pra segurar de todos. Não, você tem que confiar na minha palavra. Eu já liberei ali. Eu já poderia ter matado vocês. Eu já poderia ter matado o PM. E tô aqui. Você tem que confiar na minha palavra. Palavra de homem. Pode ir. O PM. Você deixa mais instância, entendeu? Refém, você deixa ali, pô. Não, eu quero. Eu quero. Eu quero o colete. Eu vou liberar o refém. Eu não vou matar o refém, não. Pode ficar tranquilo. Esse é o seu problema. Deixa eu... Cidadão. Quem, quem? Eu vou deixar ele mais perto possível. Libera esse refém. Pede pra vocês saírem, que eu tô mirando aqui nas costas deles. Se eles fizerem gastos, eu mato o outro policial. Porque o outro foi pego. Fala que eu tô com o outro. Relaxa, relaxa. Não, relaxa que ele vai deixar a gente levar o cara. Refém. Refém, levanta refém. Tá, então eu vou garantir a vida desse policial aqui, enquanto vocês saem. Refém. Levanta. Chucky, vem, Chucky. Posso ir? Policial, pode sair, policial. Vou pegar a moto, hein. Deixa ele ali, nessa esquina aqui mesmo. Vai lá pro outro lado, com a mão pro alto. Esquece que tem um policial de vocês com nós, hein. Relaxa. Chucky, você vai pegar a moto e vai sair. Bora, vai sair. Você, vem. Vem, vem com nós. Vem, ônicórnio. Não entrei não, filho da puta. Não entrei não, ele entra. Relaxa, se ele puxar a arma, eu atiro. Se ele puxar, eu atiro. Bora. Ó, puxou a arma. O atrás do carro puxou a arma. Pode ir. Fica mirando. Eu tô mirando aqui. Pode ir, pode ir. Bora. Se ele atirar, eu matou. Tirou. Não, tirou. Ó, tirou. Passa aqui, furou o pneu. Não, calma, calma. Não tem como andar mais. Furou o pneu. Vou ficar aqui no... E agora? Desce do carro, desce do carro, desce do carro. Calma que não acabou não. Tô mirando eles, calma. Relaxa. Desce do carro, você. Vai. Desce do carro. Só teve um que eu perdi visão. Só teve um que eu perdi visão. E agora? A gente vai vazar daqui? Vem, 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 vem. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vocês vazaram? Vazendei. Vazendei. Tô vazando na estrada, até agora é tranquilo. Tô dentro da favela dos caras aqui, mano. Filhos da puta, velho. Botaram a porra do negócio. Tem que ficar um tempinho escondido aqui na favela dos caras. Vocês estão em qual favela? Vocês estão em qual favela? Eu tô aqui na CV. Só que lá do outro lado. Aquela, sem ser aquela principal. CV, tô com a mão da PM. Eu vou passar pela, 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 pela TCC. Tá? Eu tô de frente pra rodovia aqui, velho. Aqui embaixo. Se passar alguém de carro aqui, eu entro e vaso. Esse ele copia, cuidado, pode ser eles, tu é não. Não, eu tô de escondidaço aqui, filho. Não tem nem como eu achar, não. Olha o servidor. Ah, só do que eu entrei, velho. Não, pelo menos deu sucesso, deu sucesso. Ih, as armas, mano. As armas a gente tinha que inventar, enviar pro inventário, né? Ah, então a ação acabou. Não pode fazer mais nada. Não, pode, se te pegar, velho. Ué, mas aí, mandamos botar arma de inventário. Não, filho. Então agora corre lá pra concessionária e coloca, relaxa. Vou correr pra concessionária, tô dentro da favela. É calmo, senão vou bater, porra. Tá, rapaziada, a ação acabou. Tive que correr aqui pra favela dos inimigos aqui. Ainda bem que não tinha ninguém aqui nessa casa. E agora a gente saiu a correr da polícia. Nos filha da puta, botaram o negócio pra furar o pneu. Aí fudeu geral, mano. Agora o servidor vai reiniciar. Então, o roubo foi um sucesso. O cara conseguiu levar o dinheiro, foi embora. Já tá lá com nós. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e fumi, mano. Tchau. 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 I wonder what went wrong.